área policial e é da busca por criminosos que fugiram do presídio da cidade de Davinópolis na região Tocantina. Valéria, a gente tem a informação de que um deles foi recapturado, mas ainda tem três foragidos, né? Exatamente, olha, essa fuga do presídio de Davinópolis ocorreu ontem, mas aí a polícia já conseguiu capturar um desses fugitivos que foi identificado como Lucas Paulo Santiago, ele foi preso no município de governador Edson Lobão, que é o município próximo e aí a polícia no momento segue fazendo as investigações para encontrar os outros três que estão foragidos, né? Segundo as informações passadas pela polícia, os quatro estavam trabalhando no presídio em blocos e aí eles acabaram utilizando as ferramentas que eles estavam utilizando para o trabalho para quebrar o muro e fugir. Então, eles conseguiram escapar, a polícia segue fazendo as investigações para localizar os outros três que estão aparecendo nessa imagem agora. O primeiro que está na foto é o Lucas Paulo Santiago, que foi capturado pela polícia lá no município de governador Edson Lobão e os outros três continuam foragidos, eles foram identificados como Leonardo Rodrigues, Paulo Barbosa e Josué Bizerra. Então, as investigações continuam não só lá no município de Davinópolis, mas também nos municípios vizinhos como Imperatriz, onde inclusive houve relatos passados para a polícia de que eles teriam passado por lá, porque logo depois que eles conseguiram escapar do presídio, eles chegaram a invadir uma casa, trocaram de roupa, tomaram uma moto de assalto e aí foram vistos lá na avenida JK, no município de Imperatriz. Então, a polícia segue fazendo buscas no município de Davinópolis, no município de Imperatriz, no município de governador Edson Lobão e os outros municípios ali vizinhos dessa região. Pois é, por isso a gente vai colocar agora, produção, a imagem que tem o nome desses fugitivos. O primeiro, o Lucas Paulo Santiago, foi o que já está recapturado, mas tem o Leonardo Rodrigues da Costa, que ainda está foragido, o Paulo Barbosa da Silva, que está foragido e o Josué Bezerra dos Santos, que também ainda não foi recapturado. Agora, a Secretaria de Administração Penitenciária apura, não é, tudo que aconteceu aí no momento da fuga desses presos, que deveriam estar presos lá em Davinópolis, mas conseguiram escapar, enquanto a Polícia Militar trabalha para recapturar esses detentos. Jornal Mais Maranhão, notícias com credibilidade e equipe competente. Siga o nosso Instagram.